Eu já te perdi uma vez, não quero te perder de novo, nem sonhei Tudo bem, há quanto tempo eu não te vi Resolvi te visitar, nem pensou Será que eu já gostei, tava morrendo de saltar aqui E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos, sabe o que eu gosto é sonho É que a gente pode ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós, e estamos só E são seu heróis Hoje eu lembrei do seu retom Vem que o seu arroz se cabe em mim E o seu perfil está tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o seu retomar é que sua ideia Está me estranhando Eu já te perdi uma vez Não quero te perder de novo, nem sonhei Não quero te perder de novo, nem sonhei Márcio! Que não estamos juntos Sabe o que eu gosto e sonho? É que a gente pode ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos só Estamos só Estamos só Hoje eu refarei o seu matrão Vem com sua roupa caliente Viu sua roupa caliente Viu sua roupa caliente Viu o sorriso lindo que só você tem Viu que eu refarei Tudo é Viu que está em um lago Eu já te perdi uma vez Eu quero te perder de novo É isso É isso É isso É isso Amém A minha intrínia precisa É isso É isso É isso É isso É isso Transcrição e Legendas Pedro Negri